bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui é só um teste rápido com o bs studio com música de fundo vamos ver aí é a princípio se eu parar de falar o que eu percebi no bs studio cara que o áudio ele aumenta gradativamente porém eu não sei se eu estiver falando baixo se o áudio vai ficar ruim mas eu sei que a música que ela fica um pouco alta talvez para você que usa o fone de ouvido também vai ficar alta e tocando no fundo é eu posso tentar ajustar aqui diminuir vamos diminuir aqui para cinco por cento não beleza acho que cinco por cento está bom mas aí eu fico meio com receio de que ninguém escute nada né já que o bs abaixo um pouco agora tá em cinco por cento aumentar para oito de novo eu acho que oito por cento está bom é mais para testar aí a qualidade é infelizmente aí não vai ficar tão boa a qualidade porque eu não sei o que aconteceu com relação ao codec tá eu não tô usando o do invenc né eu tô usando o quick seria o da intel graphics mesmo é o padrãozinho mas a imagem cara do da minha tela é muito mais bonito do que a imagem que vocês estão assistindo mesmo mas é só teste para futuras live stream aí é o futuro dos vídeos de gravação mesmo porque tem alguns recursos no no estúdio aqui que funciona né e tem alguns recursos que não estão funcionando tá é principalmente com relação à questão do alt tab em como é que eu posso explicar cara depende muito do jogo se eu tiver jogando por exemplo é o lol é no lol cara eu não consigo colocar por exemplo não não é no lol no como é que é o nome cara ano no clássico falei errado no clássico eu não consigo colocar isso daí que eu coloquei na tela agora né que é o lutz tá eu não consigo colocar o lutz na tela né então lutz ele não funciona no classic não sei porque não é porque diabos nós tá mostrando lá o lutz na tela do obs classic já o lol ele funciona em tela cheia no bs classic e é só não funciona o lutz e aqui nesse o bs studio ele funciona o lutz cara só só que o lol se eu dou alt tab ele fica bugado então eu tenho que usar o lol em tela cheia também igual eu já usava no obs classic né lá não buga se eu der alt tab no lol com ele modo da tela cheia ele não buga que nem aqui no clássico no clássico ele fica bugado mesmo colocando em modo janela como eu vi em alguns vídeos aí o bs fica todo cagado tá então eu resolvi fazer essa esquema aqui de talvez usar dois programas tenta para criar só de vídeo um programa que ele é ruim é uma merda é fazer o que né cara mas faz parte tá eu achei meio estranho porque o bs é estúdio ele parece ser algo mais completo eles vendem isso só que eu achei muito chatinho a questão das opções serem bem diferentes assim sabe eles mudaram muito a nomenclatura algo que o acredito que não precisavam ter feito eles colocaram a questão de sensibilidade do áudio um pouco diferente ele reduzindo a o decibéis ali que eu não gostei muito também no bs studio achei isso meio bosta que deu só que digamos assim é só para chamar atenção né e a questão do codex é eu não consigo mexer mais para colocar cfr é questão de qualidade br frames não tem para colocar aqui nas opções do estúdio não existe então assim o estúdio só serviria para o lutz funcionar porque no classic eles desativaram tá essa opção eu tentei atualizar ali mas eu tô na última versão e não funciona cara acredito eu que o classic só funcionava quando era a versão é 5.68 já que ele já tá nas 6.58 b eles não vão mais mexer no classic tá então é bem é bem complicado isso que tinha pessoal reclamando lá aí a resposta que eu achei bem bem inútil a resposta assim ou bem bosta na verdade foi que o moderador simplesmente falou assim use o bs studio isso já o cara falou para um como é que é o nome lá para dando uma resposta para uma postagem digamos do usuário entendeu ou seja de um cliente no caso né cara eu achei bem bosta né a resposta moderador a use o o bs studio porque no bs studio faz no clássico não faz por um negócio do lutz ali nem nem compensa entendeu mas que eu falei dependendo do jogo que você tá fazendo cara né aí fica meio que a critério da pessoa que nem é se eu tiver fazendo aquilo não faço né mas ela tava com essas ideias aí se eu for fazer é live stream por exemplo de do do black desert beleza tranquilo jogo roda liso só que agora se eu for mudar para o loll caras o problema no loll tá muito bosta entendeu é pelo simples fato de que eu não consigo fazer é o loll funcionar tá é uma porcaria cara vou diminuir só mais um pouco que a música que eu acho que deve estar alto eu não sei deixar em 5 aqui agora tá em 5 por cento vamos ver se diminuiu ou não né espero que o bs studio tem algum mecanismo melhor aqui cara porque talvez você esteja escutando ela muito alta eu queria deixar ela só de fundo mesmo enfim é que que acontece eu não tô gritando nem nada falando meio baixo eu vou até fazer a transição aqui ó o que acontece no bs studio ele tem aqui ó as questões para você mexer na captura de tela de janela só que mesmo fazendo isso para o loll quando você dá alt tab o bs studio trava coisa que não acontece no bs classic entendeu o bs classic está full screen no lollzinho aqui ó tá full screen e do nada dá erro sério quero do nada dá algum problema tá ligado é muito bosta sério é muito bosta então não tem muito o que fazer tá ligado infelizmente isso só pro loll no black desert isso não acontece mesmo o pessoal falar é só você adicionar aqui modo janela e abrir o loll e modo janela cara eu fiz várias configurações e realmente só funciona o modo tela cheia e como é programa mesmo sabe tipo você colocar o o league of legends executando ele como é um jogo aqui capturando o jogo no caso né tem o capturar janela né e você pode colocar como capturar tela certo e tela não é tela também funciona né mas se eu não me engano não em tela full screen mas eu não cheguei a testar a testar isso tá porque tem que ficar dando alt tab tal mas isso também seria interessante porque você consegue dar alt tab e as pessoas só que daí as pessoas vão ver o que você tá fazendo ali você tá respondendo alguma coisa isso às vezes pode atrapalhar ou não né cara depende muito quem usa muito alt tab mas seriam essas duas situações aí do lollzinho aqui tá na câmera do loll eu posso até desativar aqui ó aí fica essa tela quando eu abro o jogo né tem essa opção aqui na nas cenas do loll aqui então mas e também tem a opção aqui ó vou mostrar pra vocês essa opção aqui de jogo que agora se eu colocar ó não ativa porque o jogo não tá funcionando mas é muito estranho cara sério é bem é bem bugado entendeu nada de jogo eu tive que deixar configurado assim específico título da janela combinar etc e tem que tá full screen cara daí ele funciona é normal algumas pessoas tinha que colocar forçar algumas opções ali é forçar o forçar o que que é mesmo é forçar escalamento né para o jogo digamos abrir então assim como eles estão ainda desenvolvendo o obs classic e eu mais ou menos assim sabe vamos ver o que vai acontecer pela frente eu tô só salvando nesse template aqui vamos ver se ele não se ele vai parar de congelar quando de alt tab porque daí o que que acontece é o obs classic que trava e para de puxar quando você dá alt tab quando tá uma uma tela cheia no league of legends tá então é só o coisa que faz isso já no no aqui no no black desert cara eu tô em a janela se eu colocar aqui full screen tá vamos colocar aqui opções vamos colocar primeiro tela cheia em janela certo vocês estão vendo o personagem se mexer aí ele não trava o black desert ele não trava o obs classic agora eu vou colocar aqui é tela cheia essa daqui eu não testei ainda né vamos ver se ele dá alt tab aqui você vai cagar com tudo você vai tá tela preta e aí ele deu uma tela preta mesmo ali verdade realmente vamos vamos esperar aqui vamos ver ele vai dar já vai dar uma desbugada ali nervosa ou não eu vou dar um não porque o que acontece ele volta para a tela né cara e ele pergunta você deseja usar tela cheia né que ela cheia porque ele buga né já que seu fordout tab entendeu ó deseja aplicar desejei talvez vocês estejam vendo agora nesse exato momento uma tela preta preta uma tela preta do black desert porque todo jogo que você coloca em tela cheia é o os programas que fazem gravação acho que menos o shadow play caras ele funciona de boa ele funciona normal entendeu então assim provavelmente o o bs clássico tem esse problema igual que o bs clássico não o bs estúdio tem esse mesmo tipo de problema tá ligado eles estão tentando aprimorar mas cara é uma ferramenta free então assim eu não tenho muito o que esperar uma ferramenta frita dia ó vamos voltar aqui pro bs clássico agora voltou a tela tela preta não sei o que vamos deixar aqui na tela normal mesmo em modo janela que é o que eu tô fazendo ultimamente jogada assim até porque eu minimizo ali paul você deseja minimizar beleza minimizei lá e agora travou congelou porque o jogo está minimizado mas agora eu voltei para ele eu posso minimizar ele deixar no miguel assim vai ficar com essa tela na frente do personagem ali pelas eu tô fazendo outras coisas aqui né ele fica de fundo lá certo então outra coisa que eu também é não cara me perguntando um negócio aqui cara não então assim é aí é só ter pela paciência com esses programas que não funcionam o que funciona meia boca é outra coisa que eu testei também foi o chat eu já puxei todas as configurações próprias né ou seja eu posso testar aqui a questão do loots no estúdio tá funcionando é eu também um do stream labs tá eles também tá testando eu fiz tudo manualmente né ou os alert box e assim como cresce que tá migrando então acho que é bom eu vou migrar um pouco também só que aqui às vezes ele fica meio bugado por causa do como é que é o nome cara por causa da letra ali né então eu tenho que colocar ele quer ver vocês viram que a letra ficou pequenininha né então eu vou ter que achar ele aqui e ela ficou pequena porque o tamanho que eu deixei uma coisa porque o tamanho aqui ó quando você coloca tá 800 por 600 entendeu só que na verdade é 640 por 580 se eu não me engano cara o formato dessa desse negócio aqui cara então assim cadê ué a tava na live que eu tô mal então o que acontece é agora se eu executar ele vai aparecer ali era para aparecer o nome maior né ué o que aconteceu aqui que não foi era para aparecer o nome maior cara não sei porque que deu ali vou ter que dar uma olhada aqui no outro nos outros e senes aqui que eu tenho deixa eu ver se era isso mesmo a 440 por 360 nossa é 440 por 360 440 por 360 beleza olha lá daí ele fica pequeno aí eu venho aqui aumento né acho que vocês estão vendo aí na tela aí é agora vamos testar doações vamos ver olha lá o nome já aumentou beleza agora testar escrito olha lá beleza já aumentou o nome ali né embaixo agora vocês estão vendo aí que o nome tá maior e já era opa então a ideia é essa né então a ideia é para aparecer só uma uma fotinha ali e aparecer aí o que deveria aparecer né vamos testar de novo aqui o inscrições beleza fechou então acho que essa foram as pequenas modificações aí com relação ao tamanho que aparece ali que você tem que ajustar o formato para ficar grande o texto e diminuir é o tamanho da resolução da imagem porque no estúdio ele vem por padrão 800 por 600 né eu espero que a música tenha ficado baixo diminuir ela mais um pouco e ela se fica muito em silêncio aqui ela fica meio gradativo se aumentando e abaixando né então a configuração que eu usei aqui foi usar menos menos 12.5 decibéis menos 12 eu achei que ficou um pouco alto ainda só que as músicas elas dão uns picos entendeu então talvez e ainda assim se você tiver escutando por fone você provavelmente eu tô falando alto pra caramba aqui mas provavelmente você vai tá é escutando é quando eu fico quieto o volume aumenta o volume diminui sabe da música de fundo no caso né mas vamos ver eu vou ver aí aqui usei isso mesmo talvez eu coloque um pouco mais ou diminua também porque ela tá tocando no fundo aqui ó aqui tava em 5% né talvez eu deixe aqui em 8 entendeu vou voltar para 8 agora então não sei é porque eu diminui um pouco aqui no 12 usava eu sempre usei ela em 10 e eu usava ela aqui no estúdio cara quer ver aqui no estúdio eu uso ela aqui ó em 30 por cento né por isso que eu falei que ou 29 no caso 30 usa ela em 30 então assim eu não sei se você com fone de ouvido vai estar escutando ela muito mais alto aqui como eu uso um monitor não caixinha de som para mim já parece meio alto quando eu vou escutar minha própria voz e falando entendeu mas eu tenho um ouvido para um headset também né processo sobrepor nas configurações eu coloquei uma situação assim ó aqui também a tela sobrepõe a minha tela dá uma raiva disso aqui eu não mexi nada no geral sério não mexi nada né bandeja etc é modo estúdio eu não mexi nada só tem uma coisa aqui é a questão das stream né personalizei aqui já ainda não testei usar qualidade aqui no modo do quick sync é aqui a saída para 2k mas ele não tá tá meio bugado esse 2k aqui que ele acaba não saindo em 2k eu não sei porquê porque a mesma configuração que eu tenho aqui no bs classic então tudo que era do bs classic cara eu migrei para cá tá então tudo que era daqui eu migrei eu migrei né foi demorado para caramba as telas que eu uso ali que é só uma outra né e tecla detalhe não cheguei a fazer nem nada a questão dos avançados aqui eu dei uma mexida também alterei o nome aqui em um cadê o vídeo a saída acho que aqui ó gravação aqui eu alterei a pasta né aí aqui em avançada tem o nome aqui do vídeo que eu alterei para vídeo mesmo depois quando eu vou colocar pelo youtube eu coloco outra coisa então assim no áudio não mexi nada buff de replay não precisa só que aqui eu aqui eu informato mp4 porque ele já salva em flv né que seria flash ou para o youtube só que ficou meio ruim assim ficou leve só que eu achei muito estranho muito ruim né então assim se alguém tem problemas aí com o bs classic vocês podem estar tentando utilizar o bs studio ele ainda peca em algumas coisas porque os caras estão sempre atualizando mas se vocês têm que testar cara se vocês vão poder dar o tab no jogo ou não o black desert como vocês viram aqui ó funciona normal do tab não trava a gravação nem nada a gravação muda para a tela funciona normal já o league of legends ele é todo bugado cara então assim mesmo eu indo aqui ó deixa eu capturar a janela beleza mesmo indo para parte do league of legends é gente não dá certo entendeu ele funciona a princípio aqui tá eu venho aqui no modo treino só para mostrar para vocês aqui rapidão é ele já tá acho que se eu não me engano é para tá em tela full só que assim que eu simplesmente fecho o jogo né ele não funciona direito cara entendeu se eu der um alt tab eu até vou trabalhar vou mostrar para vocês porque provavelmente ele tá em tela cheia então a configuração que eu fiz ali do jogo vai dar certo que aquela configuração do bs para todo mundo só que cara deu alt tab teu jogo vai travar o oito da tela preta eu não tem como vocês irem lá não vai ter pra mim aqui ó já tá na tela da da rir bugou o ms afterburn agora tá mostrando normal não sei se vai tá mostrando aí para vocês o mc afterburn né com fps em cima tá tudo gente é eu vou só mexer um pouco aqui né né aí vocês vão ver pelo mouse aqui aqui tá em full screen né é vocês podem ver ali beleza tá indo de boa aqui vamos arrastar a tela aqui para ver a gravação né e deve ter outros jogos que também tão bem tão bem bugados assim cara aí é foda o que eu posso utilizar ó aqui tá normal né gente tá bem de boa vocês estão vendo aqui que tá normal se eu mudar as opções aqui ó de vídeo para modo em janela ou sem moldura cara já caga tudo já trava e já não funciona entendeu se você tem algum vídeo executando em modo janela que pode dar alt tab ou é meu pc que sei lá o quick deve estar tudo cagado né eu não tentei executar aqui pela nvn que eu não tentei executar pelo x256 ou lol eu não tentei tá porque pode ser realmente poder agora eu vou dar um milagroso um alt tab aqui ó lá pra ir no bs pum já fiz e deve ter cagado com tudo na verdade é isso cara vocês nem viram o jogo né rodando ali putz cara que lástima é vocês nem viram vocês nem viram a captura de jogo cara que decepção mesmo vocês vêem de um alt tab aqui ó lá tá bugado na partida ainda em andamento e provavelmente vocês não viram isso é um isso é uma lástima do jogo tá isso é um negócio porque como já tinha começado a gravação algum tempo mas só para vocês verem vou só desativar aqui ó agora eu vou mostrar tela cheia agora provavelmente deve estar preta eu não sei né é o jogo começou aqui então é bem complicado cara sem fazer live ou estartar o próprio jogo agora vou colocar em modo ó coloquei em modo janela aqui só para mostrar para vocês aí como eu tô gravando do meu monitor imagem fica esse modo janela outra coisa que eu posso fazer também é sem moldura que também funciona no league of legends tá então assim eu dou alt tab vocês estão vendo o fundinho andar lá ó vocês estão vendo que tá andando ali claro tá meio no slow ali né fazer o que com 17 fps aí eu volto para o jogo volta a funcionar 140 fps liso bem bonitinho né deixo lá em standby e volto por aqui ó só que realmente se eu seleciono aqui ó capturar janela bugou e capturar janela do jogo 2 já bugou entendeu já não já não funciona então não posso fazer nada quanto a fazer isso como eu já tinha começado uma gravação aqui agora vou colocar em modo tela cheia de novo e o próprio jogo em si cara ele tá muito vagabundo assim sabe ó modo janela talvez tenha aparecido alguma coisa para vocês aí não sei acho que não é modo tela cheia aí meio que já era tá ligado vou só fechar aqui no jogo que nem falei às vezes funciona às vezes não funciona às vezes funciona direto tá aí no bs studio vai mostrar aí que ele ele saiu e volta para a primeira tela o que que eu já percebi também aqui vou clicar de novo em jogar vou clicar aqui e não vou sair dessa tela vou deixar aqui sem dar alt tab nem nada ele vai estar na tela dos personagens aqui e eu vou deixar na tela dela aqui vou ficar aqui até clicando e vou deixar o mouse passando é um pouquinho aqui embaixo só para ver se ele vai conseguir é carregar a tela do do lolzinho ou logo do lol etc porque mesmo assim às vezes que dá essa tela verde aí ó partida em andamento e tal ó agora da tela preta para mim no caso deu a tela onde que tem a arrem ali a fotinha da arrem dar e vamos ver se agora não sei se vocês vão tá vendo até o mouse aí e tal isso daqui eu vou fazer só 3 4 só até entrar no jogo ali porque se deu deu se não deu não tem que fazer mesmo tá então é bem é bem bugado isso que assim fechar iniciar o jogo para capturar mas eu acho que como a captura já deu que tinha que dar aqui mesmo colocando nesse modo e deixando ali já com a opção certa ela não provavelmente não vai funcionar então acho que era isso galera vou ficando por aqui é tá aí minha review do obs estúdio da minha migração alguns jogos talvez eu faça alguns não era mais para testar a música vai ver se for alta e dessa vez funcionou eu voltei aqui e eu voltei a tela travou eu voltei para o eu dei um alt tab no OBS tá agora voltei aqui para o jogo de novo voltei de um alt tab de um alt tab a tela piscou mas o personagem já tá travado vocês só estão vendo aí o mouse mexendo que não um negócio maluco né cara provavelmente desligou meu celular aqui também acabou a bateria aqui tem qualquer um carregador não viu o sinal de alerta mas assim eu vou ficando por aqui como vocês viram ali tem que fechar o lol e abrir e não pode dar alt tab senão ele fica travadaço só para mostrar para vocês ó o lol ele tá funcionando ó eu acho que vocês não não enxergam né por causa do negócio de um alt tab tela preta será que tá dando tela preta para vocês cara eu não sei cara uma raiva disso mas enfim o lolzinho tá funcionando aqui é ele não volta se colocar captura de janela nem captura de jogo eu vou fechar ele aqui vou finalizando o vídeo agora de vez gostou curta compartilhe me segue no instagram e segue lá no twitter me segue no facebook também beleza então tá aí é os dois problemas do do obs é estúdio depende muito você tem que ficar no classic depende muito do jogo do que você faz ou de como você conseguiu fazer essa interatividade você tem dois monitores executa pelo outro etc talvez fique funcional obs é estúdio senão usa lá o classic mesmo funciona que funciona com as mesmas configurações que está no estúdio beleza até eles consertar esses bugs aí do de cena etc se você sabe como dá alt tab no obs estúdio sem travar o lol cara ou é máquina ou é configuração posta aí cara beleza caso contrário não tem muito jeito que fazer mesmo cara cada jogo funciona de um jeito diferente e o o eu acho ainda que realmente é um problema no obs estúdio porque no classic funciona com as mesmas configurações que está no estúdio beleza então é isso forte abraço e fui até o próximo vídeo em o